E aí galera, só de boa? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo certo? Curtindo a quarentena em casa? Ainda bem que a gente pode pitar, né? Hoje eu fiz um roche e vou experimentar um fumo novo aí que tá todo mundo falando, que é da 3D Tobacco, que é o Purple Loops. O Purple Loops, ele tem a pegada do cereal, imitando o Fruit Loops, aquele cereal redondinho, todo mundo conhece aí. No cheiro você sente que ele tem uma mentinha e sente a uva, é uma uva diferente, cara. Ela não é uma uva igual dos outros tabacos, né? É uma uva, parece que é uma uva cremosa, tem um pouco de leite, não sei por causa do cereal, mas no cheiro ela tem um cheiro bem gostoso, bem cremoso. E eu vou fumar agora pra falar pra vocês o que que eu tô achando aqui da Purple Loops, da 3D Tobacco. Hoje eu tô usando um arguile um pouco nostálgico pra mim, foi o meu primeiro Regal, um Queen Old de 2010, tá com uma borro do John, rochezinho da OHT, top, OHT Classic. E o gosto da uva é bem legal, é o que eu tava falando pra vocês o cheiro. Ela tem uma cremosidade na hora que você fuma, só que ela tem um gelado, parece que tem uma menta junto. No cheiro você sente a menta e fumando você sente, na hora que você tá soltando a fumaça, você sente o gelado, né, que fica na garganta. Hoje eu não fiz, não gravei o How to Pack, mas nos próximos vídeos eu vou tá colocando aí, valeu? Vamos lá. As primeiras puxadas aqui dá pra sentir bastante o gosto da uva, é um gosto bem presente. Tem a refrescância, tem uma menta aqui, certeza que tem uma menta, tem um cooling. Ela não tá pura, essa uvinha, viu? É um tabaco bem melado, tem bastante quantidade de melaço, um corte de médio pra pequeno e tem que deixar bem soltinho no roche, senão acaba fervendo esse melaço e gruda no papel alumínio e aí já era a sessão de vocês, beleza? Então, vamos fumar aqui. É uma proposta bem bacana, do 3D Tobacco. Não tinha nenhum fumo ainda de cereal, né, a não ser os da Tangiers. Então, é mais uma opção pro nosso mercado nacional. Eles têm uma linha também clássica deles, né, eu nunca experimentei, mas eu acabei comprando todos esses da linha Loops. Em breve vai ter review pra vocês aí no canal, beleza? Era impressionante, você sente a cremosidade da uva, só que na hora que você solta a fumaça, você sente o gelado da menta. Faz uma boa quantidade de fumaça, como vocês estão vendo, e a duração vai ser padrão. Duração, pra mim, dura em média 45 minutos, 1 hora, fumando, fazendo a rotação dos carvões aqui, controlando certinho. Hoje eu tô fumando diferente, por causa do rocha ele tem a cuba um pouquinho mais funda, Então, eu deixei o outro carvão aqui em cima. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Uma reviewzinha rápida aqui, do Purple Loops, da 3D Tobacco. Quem tiver a oportunidade de comprar, achar aí na cidade de vocês, pode comprar. É um sabor bem bacana, bem legal pra experimentar. Eu não achei nem um pouco enjoativo, por ser Purple Loops, remeter ao cereal, parece que vai ser algo mais doce, só que não. Como eu falei, ele tem uma menta, e essa menta dá uma quebrada no doce, dá uma refrescância bem legal. Em breve vem novidades aí no canal, tô interagindo bastante com o pessoal, lá no Instagram, quem não segue ainda, arroba arroca chico, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Aos poucos eu vou me soltando mais, vou conversando com vocês. No Instagram a gente tá fazendo bastante postagens lá, nos stories principalmente. Então, bora acompanhar lá e viver as novidades que vêm por aí. Valeu? Um abraço, tchau, tchau, até a próxima. Tchau.